Tchau, Pedrinho! Bem-vindo, Yusupa Ninja! Vamos falar sobre esses dois assuntos aqui no canal HBSantosTV. Após o recadinho do nosso anunciante, serão apenas 10 segundos, já volto. Jogos ao vivo, melhores cotações, saque rápido via Pix, PagBash, acertou, tá pago. Torcedor Santástico, para você que ainda não se cadastrou na PagBet, se cadastre agora mesmo através do QR Code que eu estou disponibilizando para você aqui, do meu lado esquerdo. Aponta a câmera do seu celular, se cadastre aí no site de apostas mais seguro e confiável do país. A rodada do Campeonato Brasileiro Série A já se iniciou, assim como a Série B, você pode estar fazendo a sua fezinha através da PagBet. Além de Campeonato Brasileiro Série A, Série B, você também encontra outros campeonatos aqui na PagBet. Por exemplo, Libertadores da América Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonatos Regionais, você encontra também campeonatos mundo afora. Então, não perca tempo, se cadastre agora mesmo, porque aqui na PagBet é assim. Acertou, tá pago, vamos nessa, vamos falar de Santos, né? Quem deciso, né, se eu faria uma live, se eu faria um vídeo para falar especificamente aí sobre esse assunto, né? Sobre a saída do Pedrinho e a chegada do Yusupa Nidye. Vamos falar sobre esses dois assuntos através de um vídeo, né? Eu acho que fica mais explicadinho aí para vocês. Eu foco apenas na explicação, né? Ao invés de focar nas mensagens que vocês mandam, que é muito importante também. Mas eu preciso muito falar sobre esses dois assuntos e preciso focar neles, né? Para trazer uma informação mais concreta aí para vocês, tá bom, pessoal? Galera, seguinte, primeiramente vamos falar da situação do Pedrinho, né? O Pedrinho, quando o Santos falou de contratar esse atleta, os torcedores ficaram, assim, meio que indecisos, né? Pela situação que ele vivia extra-campo, né? Um problema aí com sua namorada, né? E acabou se resolvendo ali, sendo resolvida essa situação entre os dois. E o Santos foi lá e decidiu por contratar o Pedrinho. E eu achei que seria uma boa contratação, né? Que o Pedrinho chegaria e nos ajudaria, e que inclusive, né, ele chegaria para ser titular. Não foi bem assim, né? O Pedrinho, para mim, já está indo tarde demais. Se quiser levar o Patrick com você, pode levar o Pedrinho. O Pedrinho, o que ele fez aqui no Santos foi simplesmente tirar o espaço de outros jogadores, né? Com o próprio Patati, tá? O Pedrinho foi escalado aí para os jogos em diversos momentos, e o Patati ficou fora. E eu gostaria de ver um pouco mais do Patati, tá, pessoal? O Pedrinho, ele está emprestado ao Santos, vale ressaltar isso aqui para vocês, né? E esse empréstimo termina no final do ano, e eu acho que ele não ficaria, assim como outros jogadores que ainda estão no Santos, que estão em fase de teste, não ficarão. Não acho que é o caso do Otero. O Otero, eu acho que vai permanecer no Santos. Mas o Pedrinho, pessoal, os números são horríveis. Teve mais oportunidade que qualquer jogador que você conheça hoje no Santos. Eu acho que o Pedrinho teve mais oportunidade até mesmo que o Patrick, até mesmo que o Morelos. O Pedrinho foi titular em diversos momentos, e quando ele foi titular, ele não conseguiu surtir efeito. Eu comparo o Pedrinho hoje, e eu acho que ele é pior que esse jogador que eu vou falar, no poder de decisão, acho que inclusive ele é pior que esse jogador que eu vou falar para vocês. Eu comparo o Pedrinho ao Ângelo. Não hoje, né, porque o Ângelo deve ter evoluído lá no Chelsea. Mas eu comparo hoje o Pedrinho ao poder de decisão que o Ângelo não tinha aqui no Santos. Então já vai tarde. Um jogador que não surtiu efeito aqui no Santos. Em relação ao Yusupa Nid, o que eu posso falar para vocês? No jogo contra o Esporte, eu vi muito torcedor cobrando o Furt. Mas vocês prestaram atenção nas viradas de bola que o Furt estava dando, abrindo o jogo e indo para a área para cabecear? Vocês prestaram atenção nisso? O Furt, ele estava fazendo o pivô, dominava e abria essa bola. Ou seja, o Furt está fazendo o trabalho de um meio campista. Ele domina, ele abre a bola e vai para a área. Sendo que ele já tem que estar na área, essa bola tem que sair do meio para a lateral. Acho que o Furt é um excelente centroavante. E agora o Santos vai em busca de outro centroavante para fazer sombra ao Furt. O Santos vai fazer uma aposta e a aposta será no Yusupa Nidje. Esse é o nome dele. Atacante centroavante de 30 anos, com passagens pelo futebol de Portugal, Marrocos e agora dos Emirados Árabes. O Santos tem esse costume. O Santos tem essa ideia há muitos anos de trazer jogadores da Ásia. E eu posso até, depois, em uma live, citar nomes aqui para vocês. Jogadores colombianos. O Santos tem esse histórico de trazer esses jogadores. Africanos, se não me engano, o Santos só trouxe dois. Deixa nos comentários aí se você lembra de algum jogador africano que o Santos trouxe. E também os asiáticos. Comentem aí, tá bom? Então assim, pessoal, pode dar certo. De repente, alguém que vai chegar e vai fazer aquilo que fez o atacante. Como que é o nome daquele atacante que fez muitos gols jogando pelo Santos? Atacante japonês? Japonês que jogou pelo Santos? Tá jogando até hoje, né? Miura. Miura, né? Miura. É ele mesmo. Tá jogando até hoje, tá, pessoal? Até hoje, com 56 anos. Tá disputando, se não me engano, a terceira e a quarta divisão. Lá é o... Kazumiura. É ele mesmo. Grande atacante aí que o Santos teve. Quem sabe não dá certo? Quem sabe esse cara não chega e trilha um caminho parecido com o caminho do Kazoo, né? Do Kazumiura. Vamos apostar que vai dar certo, né? Vamos apostar que essa... Vamos apostar que a aposta que o Santos tá fazendo, vamos acreditar que a aposta que o Santos tá fazendo aí vai dar certo. E o Zupa Nidje é o nome da fera. Vamos ver se dá certo no Santos. Deixa nos comentários o que você pensa sobre a saída do Pedrinho e sobre a chegada do... E o Zupa Nidje. Aquele abraço, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau.